Boa tarde, hoje temos a satisfação de termos uma palestra ser efetuada em parceria aqui pelo Oswaldo Martinello e pelo Marcos Bax, então ambos estão na Silvaco, a diferença é que o Oswaldo está lá na Califórnia agora e o Marcos está aqui em Porto Alegre. Então, tanto o Oswaldo como o Marcos fizeram graduação aqui na URGS e fizeram o mestrado aqui na URGS e já estão há um bom tempo aí trabalhando na Silvaco, que já tem toda uma história aí de interação, tem um número expressivo de gaúchos trabalhando na Silvaco, muitos que começaram primeiro na Nangate, que depois foi adquirida pela Silvaco. Então, a Nangate começou as interações aqui com Porto Alegre através de uma cooperação liderada aqui pelos professores André Reis e Renato Ribas e isso aí deu sequência a uma interação bem significativa aí e que hoje permite a gente ter um centro de pesquisa e desenvolvimento da Silvaco em Porto Alegre. Mas eu vou, se vocês querem ver um pouco mais sobre o currículo do Marcos e do Oswaldo, é ver a short bio aí que foi, que está na divulgação da palestra. Mas o que nos interessa hoje é escutar tanto o Oswaldo e o Marcos. Então, vou passar inicialmente a palavra aqui para o Oswaldo começar a apresentação diretamente lá da Califórnia. Então, muito obrigado desde já por aceitar o convite. Oswaldo, a palavra está contigo. Perfeito. Obrigado pelo convite. Então, eu sou o Oswaldo, para quem me conhece, eu trabalho na Silvaco aqui, eu sou o diretor de pesquisa e desenvolvimento do grupo de Foundation IP, dentro da Silvaco. E a gente vai, junto com o Marcos aí, nosso engenheiro de Porto Alegre, a gente vai fazer uma apresentação sobre roteamento para FinFET, roteamento intracel para intracel FinFET. Então, eu vou cortar o vídeo aqui para melhorar a bandwidth de transmissão e vamos começar agora a falar com a apresentação. Eu vou dar uma introdução e o Marcos é quem vai falar sobre a carne aí do algoritmo, sobre o que vocês querem ouvir de verdade. Então, vamos lá. A agenda de hoje é falar primeiro sobre o problema de intracel routing, depois discutir o porquê do FinFET ali no título, qual a diferença de roteamento para FinFET versus roteamento para tecnologias mais antigas. A gente vai falar um pouco sobre SAT solvers, SMT solvers e porque eles são bons e aí o nosso algoritmo, na verdade, é como a gente mapeou esse problema de roteamento para FinFET em um problema de SAT, na verdade, SMT. E por último, a gente vai começar a falar sobre como a gente consegue integrar regras de design, enfim, o DRM, no roteamento usando ainda os SMT solvers. Então, vamos começar aqui dizendo o que nós não estamos fazendo, né? Não confundir intracel routing com, estou chamando aqui de design routing, mas é o roteamento depois do placement, né? São dois problemas bastante distintos, nós estamos falando aqui de roteamento dentro de uma célula. Então, se tu olhar o design routing, realmente ele tem um espaço de busca gigantesco, porém, tu tem bastante soluções válidas, tem muitas soluções que você consegue utilizar e sub-optimalidade não é algo grave, tu não precisa ter a solução ótima, tu só não precisa, tu não quer ter uma solução muito ruim, né? Então, mas, tu pode se dar ao luxo de estar alguns porcento ou muitos porcento longe do ótimo e tudo funcionar como o desejado. Tu também tem bastante liberdade, mais recursos de roteamento, em geral, tu tem aí uma pilha de metais bem mais ampla do que a gente tem dentro de uma célula. Então, falando do nosso problema agora, que é o roteamento dentro de uma célula, o espaço de solução ainda é bastante grande e, em especial, tu tem muito poucas soluções que são válidas, no final das contas, que não violam nenhuma regra. Então, aqui é agulha no palheiro, é o melhor metáfora para esse roteamento. E sub-optimalidade pode querer dizer um aumento em área. Eu tenho, dependendo da tecnologia, dependendo da arquitetura, eu posso ter uma restrição de roteamento maior do que a de placement, dado que um roteamento ruim pode querer dizer uma área maior e isso é quase sempre inaceitável para um roteamento de uma célula, SanderCell. Vamos para o próximo slide. Agora, uma comparação aqui entre o FinFET e nodos maduros no contexto aí do roteamento. E aí, vocês percebem que eu coloquei um baita asterisco ali no FinFET e outro asterisco no mature nodes, porque isso são linhas gerais, né? Não é que todo o FinFET tem todas essas características ou que só FinFET tem elas, mas em geral, se você olhar para uma célula de um nodo mais maduro, sei lá, de 110 nanômetros, de 90 nanômetros e olhar para um 14, 10, 7, tu vai ver uma diferença visual bastante grande, né? Então, por exemplo, o FinFET eu tenho o pole rigorosamente pitched, ou seja, eu tenho sempre um pole a cada determinada distância, todos eles colocados iguais, todos eles verticais, praticamente uma coisa pré-colocada lá. A gente tem direito a cortar poles em alguns pontos, mas ele vai estar lá, a distância é a mesma, a espessura é sempre a mesma e não tem, enfim, tu não tem liberdade quanto a isso. Tu não pode rotacionar transistores, eles são todos com pole na vertical e uma área ativa na vertical, área ativa sempre retangular, tu não tem muita liberdade de querer ficar fazendo roteamento com ela e muitos dos casos você tem o próprio metais também são pitched, ou seja, eles têm uma espessura fixa, eles têm um espaçamento entre eles fixo também e em muitos dos casos tu só pode adicionar um corte, tal qual é no pole, tu trata o metal, pelo menos o metal 1 da mesma maneira, eles já estão todos lá, tu pode adicionar um corte neles. Já em modos maduros, você pode, dependendo da tecnologia, você pode fazer um monte de, enfim, tem um monte de criatividade aí possível, tu pode fazer roteamento de pole do lado da célula para o outro, você pode fazer curvas na área ativa para usar ela como recurso de roteamento, você pode fazer transistor stacking, você pode girar a transistor e em geral as regras de roteamento que nós estamos falando aqui, o grosso do roteamento aí em metais, normalmente uma tecnologia madura você usa metal 1 e um pouco de ativo e pole para fazer roteamento e ponto, acabou. Às vezes você precisa de metal 2, mas normalmente não é muito bem visto. Para a FinFET já é mais comum tu usar metal 1 e metal 2 em roteamento, mas não mais do que isso. E como o metal, as regras de metais são bastante complexas em modos maduros, a complexidade tem que ser passada para o roteamento de alguma maneira. Então, deixa eu passar para o próximo slide aqui de novo. Aqui é só uma ilustração aí para vocês verem visualmente a diferença de um de um nodo FinFET para um nodo maduro, isso são figuras que eu tirei da internet aí, eu não posso colocar nada de interno, então são imagens públicas, vão encontrar no Google aí se vocês procurarem, né? Mas perceba como são diferentes a cara das células, né? No caso do FinFET aqui, tu vê que os metais 1 são todos da mesma espessura, da mesma distância e alguns deles têm uns buraquinhos entre eles aqui, que são o que a gente chama de cortes, né? Esse é o nível de liberdade que o designer tem com metal 1. Eu posso adicionar cortes em determinados locais, claro que eu tenho regras daí de corte para corte, como eles podem interagir entre si. Nessa figura não está mostrando os pólis, mas eles estariam todos exatamente na vertical entre o metal 1, entre os tracks de metal 1, então eu teria vários pólis aqui, todos dispostos regularmente. Percebe que eu tenho daí alguns pontos factivos para ter contato aqui, ou eu tenho contato aqui ou eu não tenho, então esse contato não tem liberdade de mover um nanometro para direita ou para esquerda, ele está fixo no lugar se ele existir. Enquanto que numa tecnologia mais madura, percebe aqui que eu tenho a distância entre pólis varia, eu tenho roteamento com pólis, eu tenho uma liberdade muito maior de roteamento, se olhar o metal 1 comparado com o FinFET, essa diferença é tão grande que ela quase que pode classificar isso como problemas diferentes, né? roteamento de uma tecnologia madura para um roteamento FinFET. Então, comparando a FinFET e nodes maduros, vou ler esse slide ao contrário que eu vou começar com nodes maduros, eu tenho uma liberdade bastante grande para o roteador e eu tenho regras complexas que têm que ser absorvidas de alguma maneira. Ou eu tenho um roteador complexo que entende essas regras e vai garantir que eu consiga fazer um roteamento respeitando as regras, porém vai ser algo complicado de se desenvolver. Ou um caminho que muitas vezes é seguido é ter um roteador simples e deixar esse problema para dar regras para um pós-processamento. Ou seja, primeiro eu faço um roteamento grosso, quase que um, vamos comparar com um roteamento global aí do roteamento do place and route. E depois eu tenho uma etapa de legalização aqui. Por que que essa legalização é possível? Porque em nodes maduros eu consigo, o que eu estou mudando, chamando aqui de mudança de requirements, é a diferença entre as regras simples das regras reais, né? Se eu tenho algo que respeita uma regra aproximadamente, então para chegar a respeitar aquela regra completamente, eu preciso de uma mudança pequena. Eu posso, de repente, empurrar um metal um pouquinho para o lado, o outro um pouquinho para o outro e eu abrir espaço suficiente para ter o que quer que eu precisava ter ali, se ela não havia, por exemplo. Já em FinFET, se eu precisar fazer uma mudança pequena no meu layout, isso pode querer dizer que eu tenho que reestruturar o meu layout inteiro. Vamos botar um exemplo concreto aqui, digamos que por algum motivo esse corte não pode estar aqui nessa posição, porque ele está interagindo com esse outro corte aqui, não sei, por algum motivo. Beleza, então eu tenho que mover ele para cima, opa, para cima eu não posso ir, porque eu tenho já um contato aqui. Então eu vou para baixo, para baixo também não posso ir, porque eu tenho outro contato aqui. Então, se eu me mover ou fechar esse contato, eu estou mudando meu circuito, não posso, eu tenho que provavelmente refazer o meu roteamento inteiro para conseguir acomodar essa pequena mudança. Então, a conclusão que a gente chega é que FinFET a gente precisa de um roteamento correto por construção. Não tem, a gente tem uma taxa de sucesso muito baixa em tentar fazer algo aproximado e depois corrigir. Por outro lado, se a gente olhar, o fato de ser tudo grid e de a gente ter pouca liberdade, na verdade também nos ajuda, porque ele torna um approach enumerativo factível. Eu não consigo enumerar todas as soluções possíveis, bom, também não consigo enumerar todas as soluções possíveis para o FinFET, mas tu consegue imaginar que o espaço de busca é muito menor aqui nesse caso. Ainda, apesar de ainda ser muito grande, tu não consegue enumerar todos, esse cara que tem muito mais soluções possíveis ou área de busca é muito maior do que esse. Então, como a gente tem essa restrição em área de busca, a gente consegue ter um approach enumerativo, por exemplo, usando Setsolvers. Então, a próxima etapa que a gente vai começar a falar de Setsolvers e SMT Solvers, eu vou passar a palavra aqui para o meu colega Marcos, de Porto Alegre, e ele vai continuar a falar agora de Setsolvers e do nosso algoritmo. Certo, estou esperando... Ah, agora sou apresentador. Bom, então, para começar, o que é um Setsolver? O Setsolver é basicamente uma caixa preta, onde é que a gente pode dar para ele algumas variáveis booleanas, algum conjunto de constraints sobre essas variáveis, e o objetivo que ele tem é basicamente achar um valor para cada uma dessas variáveis aqui, de forma que todas as constraints que eu passei para ele sejam avaliadas para verdadeiro, o true. E aí, quando ele estiver tentando resolver, ele vai poder gerar duas saídas diferentes, ele vai poder dizer que essas constraints que eu dei para ele são SAT ou são unsAT, caso ele não consiga achar uma solução. Geralmente, os Setsolvers, quando eles acham uma solução factível, eles também conseguem apresentar quais os valores que eu tenho que atribuir para as variáveis, de forma que a solução seja SAT. É importante notar aqui que as cláusulas de entrada que eu dou para ele geralmente são no formato CNF, ou seja, são sempre ORs, lógicos aqui, com variáveis negadas ou não. E esses SAT solvers geralmente são muito eficientes. Tem várias implementações de bibliotecas que implementam um SAT solver e elas são muito eficientes. Apesar do problema ser NP completo, eles conseguem resolver problemas com milhares de variáveis, milhares de constraints em alguns segundos, talvez minutos, dependendo do problema. E também tem uma grande vantagem de que como SAT é um problema NP completo, se eu tiver um problema NP completo, eu consigo gerar uma instância SAT que represente o meu problema. E dessa forma eu consigo resolver o meu problema simplesmente escrevendo um problema SAT e tudo resolvido. geralmente os SAT solvers têm uma interface parecida com essa daqui, eu declaro no meu código algumas variáveis, pulianas no caso, eu passo para ele as minhas constraints, nesse exemplo aqui, através dessa função assert, e eu peço para ele resolver o problema, e se tiver uma solução ele vai dizer que é SAT, e eu posso pedir para ele quais são os valores que ele deu para ela, para cada uma das variáveis que eu declarei anteriormente. E claro, se eu passar a constraints que não são possíveis de satisfazer, ele vai dizer que o problema é o SAT e não tem como atribuir nenhum valor para as variáveis. Existem também, vou voltar aqui, uma coisa importante de perceber é que eu tenho uma restrição aqui, às vezes o meu problema é bem difícil de representar só usando variáveis booleanas. e também constraints lógicas aqui, por exemplo, se eu tiver uma variável inteira, por exemplo, é bem difícil eu poder fazer soma de variáveis inteiras, por exemplo, usando só SAT. Então para isso existem os SMP solvers que são, é basicamente a mesma coisa que um SAT solver, só que ele tem mais teorias junto dele, então eu posso criar variáveis booleanas, variáveis inteiras, variáveis em ponto flutuante, bit vectors, eu tenho teorias de arrays, eu posso manipular strings dentro deles, quantificadores e assim por diante. E as constraints que eu posso declarar são muito mais alto nível, eu posso declarar soma de variáveis, eu posso declarar acesso a arrays, eu posso manipular strings, eu posso declarar com uma constraint dizendo que a contenação de duas strings tem que ser igual a alguma coisa e assim por diante. Eu também posso definir objetivos de otimização, por exemplo, maximizar o valor de alguma variável, maximizar a soma de variáveis, maximizar alguma equação e assim por diante. E aí no final ele também diz se existe alguma solução ou se não existe nenhuma solução, e se existe uma solução ele pode atribuir todos os valores de variáveis que eu declarei. E a API também é semelhante, eu declaro minhas variáveis, eu posso dizer quais são as constraints aqui, eu posso declarar um objetivo de maximização aqui, de otimização, caso maximizar a variável x e eu posso pedir se ele tem uma solução e eu posso pedir quais os valores das variáveis nessa solução que ele encontrou. Então como é que a gente pode fazer uso desses solvers para resolver o problema do roteamento nessas tecnologias mais recentes? Vamos considerar aqui um exemplo de uma end2, onde eu tenho já o placement dela feito aqui na célula, e eu gostaria de rotear as nets dela. A gente pode aproveitar o fato de que o design é extremamente irregular, e como a gente sabe que as difusões e os gates estão sempre nas mesmas posições relativas, a gente pode usar um grid, representar o nosso espaço de roteamento através de um grid regular, onde basicamente o que eu quero nesse grid para garantir que todas as nets estão roteadas é garantir que exista um caminho de uma net para outra no grid. Por exemplo, a net Z aqui, no caso tem dois terminais da net Z, o que eu quero é que o site solver me garanta que existe um caminho entre as duas nets Z. ou se eu tiver uma net com vários terminais, eu gostaria que ele encontrasse uma espécie de árvore aqui que conecte todos os nodos dessa net que tem vários terminais, como por exemplo essa net 5 aqui no caso. E também uma coisa que a gente tem que levar em conta é que geralmente os layouts são formados de várias camadas, então nesse exemplo aqui a gente vai precisar de uma espécie de grafo em forma de grid tridimensional. E aqui as arestas entre os nodos que estão no mesmo plano representam segmentos de fio ou algum shape nessa leia, e arestas que conectam os nodos entre leias diferentes podem representar vias aqui. Então vamos começar, como é que a gente vai representar esse grid no site solver? O que a gente pode fazer é para cada aresta do nosso grafo aqui, a gente diz que ela é uma variável booleana no nosso solver. Então para cada aresta eu vou ter uma variável, e se o valor dela for true, significa que tem um segmento de fio passando por ela, e se ela for falsa significa que ela não está sendo usada pelo roteamento e ali não deve ter nada no layout final. Vou voltar aqui, por exemplo, da end 1, então, end 2, no caso, o que eu gostaria é achar agora, definir constraints de forma que garanta que o site solver vai conectar todas as nets que eu gostaria de conectar nesse layout. Então eu gostaria que ele me gerasse uma solução desse tipo aqui. Onde aqui todas as nets dos gates estão conectadas através da camada de pole, a net Z está conectada aqui através de duas vias, uma aqui em cima e uma aqui embaixo, passando pelo M1, e a net 5 está toda conectada aqui através dessa TCM1, essas vias e o pole. E só por curiosidade, nesse caso aqui eu considerei que as nets de supply, o VDD e o VSS são triviamente conectáveis. Elas são conectadas externamente de forma trivial e isso é bastante comum até nessas tecnologias mais recentes. Então tá, mas como é que eu posso garantir que dois terminais estejam conectados usando o site solver? Então uma forma de fazer isso, eu vou começar definindo aqui uma função grau, o grau do nodo, e ela basicamente é uma expressão do site solver que me diz, ou do SMT solver, que me diz quantas arestas desse nodo estão sendo usadas em volta dele. É basicamente a soma do número de variáveis ativas, o número de arestas ativas ligadas a esse nodo. Notem aqui que eu tenho operação de soma, então para eu representar isso num site solver é um pouquinho complicado, mas usando um SMT solver é geralmente bem simples fazer isso. Então, só para ter uma ideia do que essa função, essa expressão representa, é basicamente se no resultado em que o solver me devolver no final, essa aresta U, por exemplo, tiverem essas três arestas usadas aqui em volta dela, e essa aresta aqui não usada, então o grau dela vai ser 3. Se tivesse só essas duas aqui, por exemplo, o grau dela seria 2, e assim por diante. É basicamente algo que representa o grau do nodo na solução final. Então, como é que a gente vai fazer para garantir que os nodos estão conectados? Basicamente, eu tenho dois tipos de constraint que eu tenho que adicionar aqui no meu solver. A primeira delas é nos nodos em que são terminais da NET-A, eu adiciono uma constraint dizendo que o grau dela tem que ser 1, para esses dois terminais aqui em azul, por exemplo. E para todos os outros nodos que não são terminais da NET-A, eu adiciono uma constraint dizendo que o grau dela tem que ser 0 ou 2. E aí, magicamente, o salt solver vai retornar algo parecido com isso daqui. Existe uma prova formal de como eu posso... de que só essas duas constraints são suficientes para garantir que esses nodos vão estar sempre conectados na solução que o salt solver gerar, mas eu posso mostrar aqui intuitivamente que isso vai funcionar sempre. Então, se eu olhar essa solução aqui, o grau desse nodo é 1, tem só uma aresta ligada saindo dele. O grau desse nodo vermelho aqui é 2, tem duas arestas. O grau desse nodo aqui é 2, exatamente como eu defini aqui. O grau desse nodo é 2, 2, 2 e 2. E esse aqui é grau 1 de novo, exatamente como está aqui. Todos os outros nodos têm grau 0, que eu não passei por cima. E se ele, por acaso, tentasse gerar uma solução onde esses dois nodos não estão conectados, por exemplo, esse nodo está só conectado, só tem um caminho até a metade do grid, teria um nodo com grau 1 aqui. E não pode, porque eu acabei de dizer que o grau dele tem que ser 0 ou 2. E se acontecer algum tipo de loop desse tipo aqui, também não pode, porque eu acabei de dizer que esse nodo que é terminal do are tem que ter grau 1. Eu espero que tenham conseguido entender isso. Se alguém tiver alguma dúvida, talvez escreva no chat, mas... Esse é o ponto principal desse algoritmo de roteamento. Se conseguir entender que com apenas esses dois tipos de construentes aqui, eu consigo garantir que dois terminais estão roteados. O resto são só alguns detalhes a mais. Bom, então eu vou continuar aqui. Bom, com esses dois tipos de construentes aqui que eu acabei de definir, o que a gente espera do SatSolver é que ele gere alguma solução desse tipo aqui. Seria uma solução, um caminho mais curto até lá. Mas o que provavelmente ele vai gerar é algo desse tipo aqui. O que é um caminho bem estranho. É a primeira solução que ele provavelmente encontrou. Tem um loop aqui, mas se vocês olharem bem, todos os nodos aqui tem grau 2, que está de acordo com o que eu pedi para ele. E pode ser que eu não queira achar a solução ótima. Pode ser que eu só queira garantir que esse circuito é roteável. Isso aqui é perfeitamente aceitável. Se eu quiser remover esse tipo de estrutura com pós-processamento, usando algum algoritmo de grafos, uma DFS, é bem simples de detectar esse tipo de componente aqui. E eu também, se eu usar um SMT Solver, eu posso tentar minimizar o wire length e eu posso garantir que a solução que ele gera vai ser essa anterior aqui. Bom, isso que eu apresentei agora funciona se eu tiver só uma net com dois terminais, mas isso não é muito interessante. Então, vamos ver agora como é que eu faria se eu tivesse duas nets. Uma coisa importante, se eu tenho duas nets, é que eu gostaria que elas não tivessem, os caminhos que eu usei para conectar os nodos delas não tivessem nodos em comum. Isso vai gerar um curto-circuito no meu layout e, obviamente, isso é algo que eu não quero. Então, para garantir que não haja nenhum curto-circuito, eu vou ter que fazer umas pequenas mudanças aqui na minha representação, no meu problema. Eu vou ter que, antes eu tinha só uma variável por aresta, então agora eu vou ter que adicionar duas variáveis a mais. uma variável vai representar uma variável A aqui e uma variável B, e isso para cada aresta desse grid aqui. A variável A vai indicar que a net A está passando por essa aresta, e a net B, a variável B vai indicar que tem uma variável B, a net B está passando por essa variável. Então, se eu vou adicionar algumas constraints aqui para garantir que não haja curto-circuito, a primeira delas é dizer que se tem a net A ou a net B passando pelo fio, então tem que ter um fio passando aqui, que é basicamente essa equação aqui. Outra coisa que eu preciso garantir é que só exista uma net passando por cada aresta. Então, usando o SMT solvers, eu tenho essa, geralmente tem algum tipo de implementação dessa função aqui que garante que só uma das duas variáveis está sendo utilizada. Ah, sim, uma coisa que eu esqueci de avisar, é se eu tivesse, por exemplo, 5 nets, eu teria que adicionar 5 variáveis a mais aqui, uma para cada net. E eu teria que adaptar essas constraints aqui de acordo. Bom, tendo essas constraints aqui para evitar curtos-circuitos, tem mais uma, onde para cada par de arestas, eu tenho que garantir que se elas estão conectadas no mesmo nodo, elas têm que ter a mesma net passando nelas. Então, se eu tiver que, considerando esse nodo V aqui, eu tenho essas duas arestas que estão conectadas a ele, que são a E, aresta E e aresta F. O que eu vou ter que fazer é adicionar uma consciente dizendo que se no nodo E estiver passando a net A e no nodo F estiver passando, se tiver um fio ligado, então, o aresta F vai ter que ter a net A. E se na aresta E tiver a net B, então, e a aresta F tiver fio, então, a aresta F vai ter que ter a net B também. Então, eu vou ter que aplicar essas duas constraints aqui para cada par de nodos que estão conectados em um nodo, para cada par de arestas que estão conectados em um nodo do grid. Isso aqui vai me garantir que não tem curto-circuito. Bom, então, uma vez que eu garanti que agora a minha solução não vai ter mais curto-circuitos, a única coisa que basta fazer é dizer que, para os terminais da net A, eles vão ter que ter grau 1 em relação à net A. Para os terminais da net B, que são esses dois aqui, eu vou ter que garantir que eles têm que ter grau 1 para a net B. E, para todos os outros nodos, eu vou dizer que eles têm que ter grau 0 ou 2, tanto para a net A e para a net B. E usando essas constraints aqui, me garante que as duas nets vão ser roteadas e que não vai ter nenhum curto-circuito na minha solução final. Bom, mas tem ainda um problema que eu não resolvi ainda, que é se eu tiver mais do que um terminal por net. Por exemplo, aqui eu tenho três terminais da net A. Se eu usar aquelas minhas construções dizendo que os terminais têm que ter grau 1 e todos os outros nodos têm que ter grau 2, o SatSolver vai tentar essa solução aqui. ele vai dizer que essa solução aqui o grau desse terminal é 2, então eu não posso aceitar isso. E se ele tentar essa solução aqui, ele vai ver que o grau desse terminal é 3 e também não pode aceitar isso. E se vocês pararem para olhar um pouco aqui, vão ver que realmente não tem nenhuma solução que satisfaz aquelas outras consequências que eu dei anteriormente. Então, vou ter que dar uma ajeitada nessas minhas construções. Para começar, vou considerar esse exemplo aqui, onde tem cinco terminais da net A. Eu tenho aqui uma representação só dos terminais, mais ou menos posicionados como eles estão no grid. Para eu garantir que todos esses terminais aqui estão conectados, o número mínimo de arestas que eu tenho que adicionar é n mais 1. Por exemplo, nesse exemplo eu tenho cinco terminais, então se eu adicionar quatro arestas, eu consigo fazer com que eles estejam conectados. E esse grafo onde eu adiciono n menos uma arestas e de forma que todos estejam conectados se chama spending tree. Então, se eu achar uma spending tree desse... O primeiro passo para eu conseguir rotear eles é achar uma spending tree. E aí agora, se eu garantir que esse nodo está conectado nesse, no meu grid de roteamento, garantir que esse nodo aqui está conectado nesse, esse nodo aqui está conectado nesse, e esse nodo está conectado nesse, eu garanto que todos estão conectados. Então, eu acabei de reduzir o problema de tentar rotear n terminais para o problema de tentar rotear n menos 1 pares de terminais. E rotear pares de terminais é algo que eu já sei fazer, é algo que eu acabei de mostrar. Então, para adaptar esse problema, o que eu preciso fazer é adicionar mais variáveis nas arestas. No caso, essa conexão aqui entre dois terminais da net A, eu vou chamar de subnet. Então, tem a subnet A0, subnet A1, subnet A2, subnet A3. Para cada uma dessas subnets, eu vou ter que adicionar uma variável nova em cada uma das arestas do meu grid e adicionar também uma constraint dizendo que se tiver alguma subnet ativa nessa aresta, então, vai ter que ter a net A ativa nessa aresta também. E aí, uma vez que eu tenho isso, o que eu preciso fazer é garantir as conexões das subnets aqui. Então, para cada terminal, eu vou olhar aqui. Bom, esse terminal aqui corresponde a esse terminal aqui no meu outro grafo. e esse grafo está conectado a subnet A0. Então, o que eu tenho que fazer é garantir que o grau dele seja A1 em relação à net A0. Esse nodo aqui corresponde a esse nodo aqui no meu outro grafo. Ele está conectado com as nets A0, A1 e A2. Então, eu vou garantir que ele tenha grau 1 em relação à net A0, A1 e A2. E assim por diante, eu vou fazendo isso para todos os outros terminais da net A. E dessa forma... Ah, sim. Eu ainda tenho que adicionar mais uma constraint. Para todos os nodos que não são terminais da net A0, eu tenho que dizer que eles têm grau 0 ou grau 2. Então, os únicos nodos que são terminais da net A0 são esses dois aqui, conforme o que mostra nesse outro grafo que eu fiz. Então, todos os outros nodos, inclusive esses outros três aqui, não são terminais da net subnet A0. Então, eles têm que ter grau 0 ou grau 2. E eu vou ter que fazer isso para todas as outras subnets. E uma vez que eu tiver todas essas constraints no meu solver, a única solução possível que ele vai poder me dar vai ter que garantir que eles estão todos conectados. e todas as conexões que ele gerou são exatamente essas conexões que eu fiz aqui na minha spinning tree. Uma coisa bem interessante aqui é que em nenhum momento eu disse que não podia ter mais do que uma subnet da net A passando por uma aresta. Então, as soluções podem compartilhar a aresta. Então, se eu minimizar, se eu tentar minimizar o wire length, mesmo não tendo escolhendo qualquer spinning tree desse grafo auxiliar aqui que eu encontrei, ele vai conseguir encontrar a solução ótima mesmo assim. Então, só para revisar aqui, se eu tiver uma net que tem mais do que dois terminais, eu vou ter que gerar um grafo auxiliar aqui, onde nesse grafo eu posso computar qualquer spinning tree dele a princípio. e para cada aresta que eu gerei nesse grafo, eu vou ter que gerar uma subnet e eu vou ter que criar constraints que garantem que essas subnets aqui estão conectadas. E também garantir que todos os nodos que não pertencem a nenhuma subnet vão ter grau zero ou dois e isso me garante que todos os terminais da net A vão ser conectados pela solução que o SATSA vai gerar. E com isso tudo a gente consegue rotear qualquer, praticamente qualquer, a princípio, qualquer layout que tiver nessas tecnologias mais novas. E aí, usando esse código base e mais, algumas consequências adicionais que eu adiciono, que vão depender da tecnologia que eu estou usando, eu consigo rotear tecnologias específicas. Então, vamos olhar agora alguns exemplos de design rules que existem que eu posso criar com essa solução. Então, vamos, por exemplo, se o M1 for somente horizontal. Então, não pode ter nenhuma aresta vertical aqui. Ele só pode ser... Segmentos de fio do M1 só podem ser posicionados horizontalmente aqui no meu layout. Para fazer isso, eu simplesmente passo por todas as arestas verticais e adiciono uma constraint no solver dizendo que essa aresta não pode ser usada. Simples assim. Vamos supor agora que o tamanho mínimo do segmento no M1, eu já assumi que o segmento vai ser horizontal, ele tem que ser pelo menos 2. Então, se eu tiver na layer do M1 um segmento desse tamanho aqui, só com uma aresta, eu não posso aceitar isso. E os outros dois aqui, por exemplo, esse aqui tem 2, esse aqui tem 3, eu posso aceitar e a solução é factível. Para gerar isso, o que eu preciso fazer é adicionar uma constraint desse tipo aqui para cada aresta, dizendo que se essa aresta estiver usada, então ou a aresta da esquerda tem que estar usada ou a aresta da direita também tem que estar usada. E aí, dessa forma, qualquer solução que o SatSolver gerar vai garantir isso. Então, essa design look vai estar sempre ok. Um outro exemplo de design look que eu posso adicionar é garantir que se tiver um segmento em uma track de M1 horizontal, eu não posso ter um segmento logo acima dele, na próxima track. Então, por exemplo, o espaçamento mínimo entre duas tracks de M1 tem que ser de duas arestas. Nesse exemplo aqui, as duas estão em linhas adjacentes, então eu não poderia ter essa solução, mas se tiver um espaçamento de pelo menos uma linha entre elas, eu garanto que a tecnologia aceita isso. Então, uma forma de representar essa constraint seria eu, para cada aresta aqui, horizontal do meu grid, eu simplesmente digo que se ela está usada, a aresta de cima não vai poder estar usada. E aí, dessa forma, a única solução que ele pode usar, se ele usar essa aresta aí, seria não usar essa aresta aqui e usando possivelmente a de cima. Então, com essa solução é bem fácil eu criar design rules em geral. Eu posso criar de vários tipos, garantindo o tamanho mínimo de segmentos, eu posso garantir que segmentos têm que estar espaçados com pelo menos uma certa distância, eu posso garantir espaçamento de vias, eu posso garantir alinhamentos, eu posso, dependendo da tecnologia, se ela usa multiple pattern lithography, eu posso criar design rules para garantir também isso. Por exemplo, se eu tenho duas shapes que estão na mesma layer, mas se elas estão feitas pela mesma máscara, elas têm que ter uma distância mínima, x, mas se elas estão em máscaras diferentes, elas têm que ter o espaçamento entre elas, pode ser menor. Eu consigo representar isso com algumas variáveis a mais, eu não sei se eu vou ter tempo de explicar isso hoje. Bom, todo esse algoritmo que eu acabei de mostrar, de como resolver um problema de roteamento intracel usando SatSolvers, é baseado nesse artigo aqui, o que eu apresentei na verdade é esse artigo, ele tem algumas coisas a mais, alguns truquezinhos para garantir que a solução seja encontrada em um tempo mais rápido, e esse algoritmo aqui é base para o algoritmo que a gente está implementando, está desenvolvendo na Silvaco, claro que com várias outras coisas a mais, e eu não sei se eu tenho permissão para falar. Bom, eu vou passar agora de volta para o Osvaldo. O Osvaldo está aí? Opa, sim. Então pode continuar. Agora ganhei controle dos slides de novo. Então eu fiz um slide aqui para falar sobre o que a gente não cobriu nessa apresentação. Basicamente a gente falou sobre o algoritmo core, que foi o que a gente se baseou fortemente nesse paper, mas basicamente tem um monte de outras questões em aberto que precisam ser tratadas. Por exemplo, o que eu quero otimizar no meu design, se eu estou falando em minimização de wire length, é muito simplório para a biblioteca de células, então a gente pode querer minimizar o uso de metais mais altos, de repente quero ter menos metal 2 na minha célula, ou quero ter algum tipo de padrão que influencia no meu yield, por exemplo, eu quero evitar certos padrões, que não são proibidos, mas como se fosse um DFM. Tem a questão da escalabilidade, que apesar de set solvers serem bastante eficientes na resolução do problema, nós ainda estamos falando de um problema NP, então vai chegar o momento em que a gente vai bater num muro de performance e a gente não vai conseguir escalar isso. A gente precisa pensar em truques para resolver isso. E o problema do roteamento é bastante intimamente conectado com o problema do transistor ordering. Se eu estou querendo criar uma célula a partir de um circuito, que implementa um determinado circuito, eu tenho que primeiro colocar esses transistores dispostos de uma determinada maneira no espaço e depois rotear. e esse ordenamento inicial, esse placement, vão influenciar fortemente no meu roteamento, vão tornar um roteamento possível ou impossível, muitas vezes. Então, como esses problemas são bastante conectados, faz sentido a gente pensar em resolver eles da mesma maneira, ou até mesmo resolver eles juntos. Isso é algo que nós estamos estudando aqui, é de poder fazer num passo só, vamos dizer assim, numa rodada de set solvers só, conseguir resolver os dois problemas. E isso, obviamente, é computacionalmente bastante caro, então a gente tem que pensar em maneiras de fragmentar isso, que a gente consiga construir uma solução no final. Então, para isso virar uma implementação inteira e que possa ser utilizada, tem um monte de outros pontos, mas o algoritmo base é aquilo ali, é o que o Marcos apresentou. Acho que a mensagem maior é set solvers e SMT solvers, a gente tem disponíveis por aí, a gente pode alavancar o nosso desenvolvimento no que a gente já pode encontrar pronto e que a gente consegue modelar problemas bastante complexos de maneira bem eficiente se a gente usar set solvers, em especial SMT solvers, porque o nível de abstração é muito mais alto, então é mais fácil para a gente modelar o problema. Não que SMT seja mais poderoso que SAT, no final das contas eles são equivalentes, mas pode ser bastante útil para a gente modelar como SMT. Então, recontando a história toda, a gente chegou à conclusão que FIFET, diferentemente de nodes mais maduros, ou a gente faz o roteamento correto por construção ou vai ser bastante difícil a gente corrigir ele mais tarde. Já que a gente tem disponíveis solvers que são bastante eficientes, vamos juntar o útil ao agradável e tentar resolver o problema do roteamento utilizando set solvers. Então, com isso a gente mostrou aí um algoritmo de roteamento, como que um roteamento genérico funcionaria e em cima disso, para respeitar agora a tecnologia específica que a gente vai fazer, que a gente vai target, que a gente vai tentar cobrir, temos que ter uma maneira de codificar as design rules. E basicamente, desde que a gente consiga traduzir as regras de design para esse modelo de grid, a gente consegue fazer uma tradução muito fácil. Então, isso se aplica, esse algoritmo se aplica tão bem quanto a tecnologia seja próxima de permitir apenas o grid. em especial, em FinFET, isso é bastante comum. Especialmente dependendo do tipo de litografia que é utilizada, quando é o self aligned, para metal, normalmente eles estão já pré-dispostos, a gente não tem muita liberdade. E a última coisa que eu queria falar aqui, já que estamos conversando, eu queria dar um overview da Silvaco, para quem não conhece a empresa. Basicamente, ela é uma empresa fundada há bastante tempo, 1984, por acaso, o ano que eu nasci. é uma da velha guarda aqui do Vale do Silício. A gente tem mais de 200 empregados, funcionários. E as áreas de atuação, a área principal de atuação da Silvaco é a Technology CAD, basicamente as ferramentas de CAD, para a área de processo dentro das founders, quem está desenvolvendo processo novo, simulação de processo, simulação de litografia, simulação de bombardeamento, de tudo que se faz em processo, e simulação também de devices atomística, esse tipo de coisa voltado para o processo de processo. Mas a gente também tem áreas de design analógico, a gente tem em especial onde eu trabalho, que é a divisão de IP, a gente desenvolve IP, tanto Foundation IP, ou seja, bibliotecas de células, quanto Hard IPs e Soft IPs de blocos, e a gente faz muitos serviços também, basicamente um desenvolvimento de IP customizado para quem quer que precise. E em especial, eu queria destacar aqui, é que a Silvaco está distribuída pelo mundo, a gente tem R&D Centers nos Estados Unidos e na Europa, e, se você prestar atenção, tem uma bolinha verde aqui em Porto Alegre, então, é mais fácil para quem, de repente, não quer sair do país, enfim, a gente tem um escritório local aqui no Brasil, em Porto Alegre, e a gente sempre tem a abertura para gente boa, então, temos vagas em aberto, se vocês tiverem interesse, por favor, pode entrar em contato comigo, ou com o Marcos, ou com... não precisa ser necessariamente com o currículo, pode ser só para conversar, se tiver afim. Estou colocando aqui os contatos à disposição. E era isso que a gente tinha para apresentar hoje. Então, agora vamos abrir para perguntas eventualmente. Bom, Oswaldo e Marcos, muito obrigado aí. Então, nós temos aqui uma pergunta do Samuel Pagliarini, diretamente da Detalin, na Estônia. Pergunta, como faz para respeitar regras de odd cycle e forbidden pitch no intracel se o raio de interferência sai para fora da célula? Assume-se que a célula tende a ser gray nas bordas? Então, o problema de coloing, realmente, muitas vezes sai fora da célula. A gente tem estratégias, basicamente, na hora de definir o template, né? A gente, obviamente, dentro da célula consegue e consegue codificar isso como uma design rule. Mas, em geral, quando você define um template, você tem assumptions com relação à própria borda, né? Você fala, peraí, na área de influência da minha célula vizinha, ou seja, no primeiro, um espaçamento inicial e as primeiras colunas da célula e as últimas colunas da célula, vão ter que ter restrições maiores. Ou seja, eu só vou permitir, de repente, um shape daquela... Hipoteticamente, estamos falando de uma via aqui que tenha, sei lá, duas... dual pattern. Então, a gente pode restringir o número de... a posição e o número dessas vias próximas à borda. Isso tem que ser algo pensado na hora de definir o template das células. Ou, a maneira dois, é a gente fazer o que é mais complicado, é a gente desenvolver bibliotecas sem levar isso em consideração ou levando isso como uma soft constraint e depois faz testes de quais células podem ser... Quais células podem ser colocadas lado a lado contra todas as outras e tem uma lista de restrições para que o algoritmo de placement vai ter que seguir. Peraí, do lado dessa célula eu tenho essa lista de células que são proibidas. Isso também é uma alternativa. Mas isso é estratégico de quem vai... Enfim, isso é algo que tem que ser definido antes do algoritmo começar a rodar, né? É uma estratégia da biblioteca de células. Alguma outra pergunta? Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, pode fazer aí pelo chat do YouTube. Enquanto isso, uma pergunta aí, Oswaldo e Marcos aí. Você também tem considerado projeto de células em FDSOI? Sim, 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 sim. A gente desenvolve... A gente está trabalhando, inclusive, com uma tecnologia 22 FDSOI. Tem bastante truques que a gente pode utilizar aí com body biasing, né? Que dá para fazer um monte de ajustes, vamos dizer assim, em runtime. Que é bastante interessante, dá bastante liberdade. Claro, isso tem que ser... Isso vai refletir numa complexidade maior depois nos blocos que vão utilizar essas funções, né? Mas a resposta curta é, sim, a gente está trabalhando com FDSOI também, desenvolvendo duas técnicas de células. E o que vocês acham mais fácil aí, desenhar o layout de FinFET ou de FDSOI? Olha, como eu digo, o fato de FinFET nos restringir bastante também nos ajuda, né? Então, tem tão pouca liberdade que se você conseguir fazer o layout naquela determinada área, muito provavelmente já tem um layout bastante bom. Então, é difícil conseguir chegar em layout, mas é mais fácil porque você não tem que se preocupar tanto com as iterações de regras complexas. Basicamente, isso se mascara dentro desse grid. Então, eu diria que do ponto de vista do designer, é mais fácil trabalhar com FinFET do que com, sei lá, 22 FDSOI. Ok. Então, a pergunta aqui do Juan Brito, né? Parabéns pela apresentação. A Silvaco Porto Alegre trabalha com Ticada Device Modeling? No momento que a gente tem em Porto Alegre, é focado em Foundation IP. A gente trabalha com basicamente layout, serviços e caracterização. A gente tem uma ferramenta de caracterização também, que é todo um outro mundo aí no front-end. E isso é o que a gente tem focado hoje em Porto Alegre. O que não quer dizer que a gente não vai expandir outras áreas também em Porto Alegre. Os planos são de que a gente... Os planos são de expansão para o escritório de Porto Alegre nos próximos anos. Os planos internos aqui é o Zovaco. Então, oportunidades para Porto Alegre. Hoje, alguém para trabalhar em uma empresa de IEI internacional, não precisa sair de Porto Alegre. Tem uma pergunta aqui do professor André Reis. Qual o resolvedor de SAT vocês usam? Então, a gente está usando o Z3. Ele tem o core SAT, mas também é SMT, então ele tem teorias estendidas. Ele funciona um pouco além do SAT, mas a gente usa o Z3, que é uma ferramenta aberta desenvolvida pela Microsoft. E é muito boa. Tem uma interface muito fácil de trabalhar. Recomendo para quem quiser fazer experimentos. É um bom ponto de partida começar com o Z3. Sim. Bom, a pergunta aqui do professor Rafael Brum. Vocês conseguem provar que qualquer solução gerada é correta por construção? Ou há corner cases em que DRs mais complexas, não inteiramente modeladas pela metodologia, acabam sendo violadas? Eu posso dizer que as regras em que a gente codificar, se a gente codificar corretamente, vão ser construídas corretas. Agora, a nossa ferramenta não tem intuito de ser uma ferramenta de sign-off. Então, sempre que a gente faz o nosso design, necessariamente a gente vai passar um caliber da vida para fazer uma verificação final. Sign-off não é a nossa ferramenta. Se a gente encontrar uma violação, quer dizer que ou a gente não codificou aquela regra, ou a gente codificou ela de maneira errada. Então, a gente vai fechar o ciclo, voltar e refinar essa codificação. Mas o sign-off é feito externamente, basicamente. Posso adicionar aqui, talvez, que é o Guilherme, colega do Oswaldo. Outra possibilidade é, a gente conversou aqui sobre tecnologias completamente grid, em que o tamanho de fio é só um, que as direções, tudo tem tamanhos pré-definidos, baseados no grid. Mas a gente pode expandir, de repente, o pensamento aqui do que se aplica a FinFET para tecnologias que têm um pouco menos de restrições, e aí a gente pode juntar a etapa de roteamento, que não gera algo, design role clean, com uma compactação, né, que entende daí essas regras mais complexas. É certamente uma área de interesse que a gente está trabalhando e está indo atrás, para tecnologias, digamos, não tão restritas como essas tecnologias que só trabalham em cima de um grid fixo. para escutar o Guilherme Schinkler, que também está na Silvaco, falando lá diretamente do Vale do Silício, né? Sim. Bom, mais uma pergunta aqui do Clóvis Figenbaum. Nos slides, vocês apresentaram mais a utilização de SatSolve para roteamento em uma camada somente. Mas vocês utilizaram a solução para multicamadas também? Foi usado para o paralelismo para o processamento? Sem dúvida, né? A gente ilustrou em uma camada só para ficar mais fácil o entendimento, mas, obviamente, para ser útil essa solução, a gente precisa levar em conta multicamadas. Em geral, a gente quer minimizar o uso de metais superiores, mas, dependendo da tecnologia e da arquitetura, isso é inevitável, né? Então, a gente, sim, faz o roteamento em múltiplas camadas. E paralelismo, a gente costuma, como a gente está desenvolvendo uma biblioteca de células, em geral, a granularidade do paralelismo é a das células, né? Então, a gente pode disparar cada processo trabalhando em uma célula separada e o paralelismo está nesse nodo mais grosso. O Z3, em si, tem suporte à granularidade firme, né? Você ter paralelismo dentro de uma resolução de um problema só, que, basicamente, o grosso do trabalho, nesse caso, é feito pelo solver, né? Então, o paralelismo tem que ser suportado pelo solver que a gente está utilizando e não pela nossa camada de tradução, né? Mas, em geral, é bastante satisfatório a gente utilizar a granularidade de células, ou seja, dispara um monte de células em paralelo, porque a gente tem que desenvolver uma biblioteca inteira de qualquer forma, né? Ok. Mais uma pergunta aqui do Clóvis, relacionada. Esse SatSolver Z3 não busca pelo caminho ótimo? Sim, isso é a parte boa e ruim, por exemplo, do Z3, é que quando a gente quer fazer uma otimização, ele literalmente otimiza. Então, se eu quero utilizar um menor... Eu quero, vamos dizer, o meu objetivo seria, vamos usar como exemplo o wire length, é não ter um wire length muito ruim. Eu não estou interessado no exato ótimo. Mas se eu tivesse a 10% do ótimo, de repente poderia estar bom. O Z3, por exemplo, não faz isso. Ou você minimiza e encontra o ótimo, e isso tem uma penalidade bastante alta em performance, ou você não minimiza ou não tenta otimizar nada. Diferentemente de um, sei lá, um ciplex da vida, em que você tem um certo controle de distância, né? De ótimo. Tu fala, ó, peraí, eu quero um resultado que não seja mais do que 10% longe do ótimo, e ele consegue encontrar isso num tempo bastante menor. Então, isso é algo que você pode desenvolver em cima do Z3, vamos dizer, usar ele só como SMT, mesmo solver, SAT, né? True ou false. E você desenvolver o seu pacote de otimização em cima que tenha constraints que você precise. Então, sim, ele otimiza de maneira boa e ruim, dependendo do ponto de vista. Tem agora uma pergunta do Malier Martins, também mais um gaúcho que está na Califórnia, ele na Mentor Graphics, né? Então, a pergunta dele é, qual a métrica em geral usada no eixo X entre nodos do grid? Minimum metal distance, contact poly pitch ou combinação de valores? Métrica usada no eixo X. Não entendi exatamente a pergunta. Em geral, os nodos, o pitch é fixo, né? Não interessa se é contacted ou não contacted, o pitch de poly nas tecnologias FinFET é fixo de qualquer maneira. e eu não sei, não entendi a pergunta corretamente. Naquela representação de grid, qual é a distância... Dois nodos que estão na mesma linha do eixo X... A gente responde a qual distância no... Entendi, entendi. Basicamente, qual a granularidade do nosso grid? Vai depender do que você está usando na sua tecnologia. Se você tem um pitch de metal que é múltiplo do seu pitch de poly, ou que tenha pelo menos um divisor comum, aí a gente pode utilizar esse divisor comum de forma a ter todo mundo dentro do mesmo grid, né? Vamos dizer que eu tenho, sei lá, algum metal, eu tenho dois tracks de metal para cada três tracks de poly, sei lá, chutando. Então, a gente pode pegar e dividir um CPP em seis, por exemplo, que todo mundo vai acabar no grid, e aí a gente vai fazer cláusulas para proibir que as coisas estejam fora do lugar, né? Se um não for múltiplo do outro, muito provavelmente a gente teria que fazer uma aproximação e trabalhar assim. Ou fazer o... Porque o problema de ter um grid nanométrico no limite, né? Seria de um tempo proibitivo de resolução. Então, se você tem essas constraints favoráveis, você consegue modelar o problema de maneira um para um, sem ter que fazer nenhum pós-processamento depois. Se você não tem, você vai acabar tendo que fazer alguma aproximação e depois lidar com isso. O Mário daqui também acrescentou na modelagem do problema quando ele estava apresentando o SMT. É, então, justamente na modelagem do problema. Como é que eu levo em consideração o CPP ou o Metal Pitch na hora de construir aquele grid, né? Bom, se não tem mais nenhuma pergunta aqui, muito obrigado pro Osvaldo e pro Marcos, né? Obrigado também pelo Guilherme aí pela intervenção. Obrigado a todos que fizeram perguntas e que participaram de mais esta palestra palestra superinteressante aqui na nossa série de palestras da IEE Cássio Grande do Sul. E quem quiser receber automaticamente mais informações sobre os eventos e estiver aqui no canal do YouTube, recomendamos se inscrever no canal. no canal, né? Nós temos já 504 inscritos, tá? E, mais uma vez, obrigado a todos pela participação aí. Música 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 Música